Eu vi o coxo O cego enxergar Eu li que em Naim Fez o morto levantar A história não mudou Tua glória não mudou Teu nome não mudou És o mesmo Amor Eu quero ver A fonte de água viva Transportando aqui A glória do Deus vindo Vindo sobre mim Eu quero ver Eu quero ver O sobrenatural de Deus acontecer Pra que o mundo saiba que tem poder Eu quero ver Sinais de Deus Sinais de Deus Sobre esta igreja Sinais de Deus Sinais de Deus Sinais de Deus Sobre esta igreja Eu vi mudo falar Demônios expulsar Eu li que sobre as águas Fez um homem caminhar A história não mudou A história não mudou Tua glória não mudou Teu nome não mudou És o mesmo Eu quero ver A fonte de água viva Transportando aqui A glória do Deus vindo sobre mim Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver O sobrenatural de Deus acontecer Pra que o mundo saiba que tem poder Eu quero ver Eu quero ver Sinais de Deus Sinais de Deus Sinais de Deus Sobre esta igreja Sinais de Deus Sinais de Deus Sinais de Deus Chega o céu sobre esta igreja Cura, restaura, renova, batiza Com o fogo do Espírito faz a Tua obra aqui Saras feridas, exorta, consola Aviva agora, faz a Tua obra aqui Cura, restaura, renova, batiza Com o fogo do Espírito faz a Tua obra aqui Saras feridas, exorta, consola Aviva agora, faz a Tua obra aqui Eu quero ver a fonte de água viva Transportando aqui A glória do Deus vindo sobre mim Eu quero ver Eu quero ver o sobrenatural de Deus acontecer Pra que o mundo saiba que fez poder Eu quero ver Sinais de Deus Sinais de Deus Sinais de Deus Sobre esta igreja Sinais de Deus Sinais de Deus Sobre esta igreja Sinais de Deus Oh, 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 oh De Deus